Que lindo! É papai noel Neymar! Olha o bordado dele! Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Me diz aí como é que vocês estão. Espero que cada uma de vocês esteja bem. Por aqui as coisas estão se caminhando, né? Na medida do possível. Vim começar o vídeo para poder falar um pouquinho de Lara, né? Que muitas de vocês estão me perguntando, Aline, como é que está a Lara? Diz alguma coisa, o que aconteceu depois daquele dia? Gente, a Lara está melhorzinha, melhorou bastante, graças a Deus. Lara foi mais naquela hora mesmo, naquele momento ali que eu gravei. Mas depois, no outro dia, a Lara ficou bem, graças a Deus. E eu vim falar também, vocês me perguntando da mesa, né? Sim, gente, a mesa continua aqui quebrada. Por enquanto eu não vou mudar de mesa, porque minha mesa é nova. Algumas pessoas falaram que vão se envelopar. Foi, teve algumas pessoas me falando que era para eu estar envelopando. Gente, eu não estou com cabeça agora para poder cuidar desse negócio de mesa, não. Não é uma coisa que vai chegar a mim e preocupar mesmo, assim. Porque pelo que eu vi ali, se eu deixar ela forradinha, não dá para ver. E aqui em casa não vem muita gente assim, então eu não me incomodo muito, não, né? Foi mais um susto, né? Teve muitas amiguinhas falando que se arrepiou, que era para eu fazer oração dentro de casa, entregar meus filhos ao Senhor, que era fazer, rezar o Pai Nosso, essas coisas. Tudo isso, gente, eu faço. Na mesma hora que quebrou, eu botei o Salmo 91, mas eu não sei nem se... Eu gravei um pouquinho, mas nem sei se foi, né? Porque depois daquela hora, assim, eu fiquei toda desanimada. E me deu um desânimo, gente. Porque foi coisa, assim, surreal, né? Mas não adianta eu estar entrando aqui em... Como é que fala? Em detalhes, assim, que muitas pessoas entendem, outras pessoas que não. Então, para não gerar farelinha ou polêmica, eu prefiro não falar nada. Lara, graças a Deus, está bem. Hoje é o último dia dela, da escola. Aí ela tem uma festinha. E aí, como João e Lara, eles dois não estavam muito bem, só que aí melhorou, eles vão para a escolinha. E vou estar mostrando uma lembrancinha que eu comprei para as professorinhas deles, para ele levar, porque pensem em uma professora, gente, que tratou o João bem, Larinha bem, né? E teve aquela dificuldade de separar ele de sala. Então, não tem nada melhor a gente querer agradar, né? Dar um presentinho, uma lembrancinha. Você vê que eu gravei até pouco vídeo essa semana, porque a correria com criança doente, né? Muita preocupação. E aí teve uma empresa que entrou em contato. Eu estou muito feliz, né? Porque meu canal está sendo reconhecido. E vai chegar várias coisinhas aqui para casa, né? De lá dessa empresa. E eu vou estar mostrando para vocês. Está quase chegando aqui. Eu peço a ajuda de vocês, para vocês irem lá, conhecer. Vou deixar o site da Mui Fábrica lá. É um site, gente, que vende de tudo. Tecnologia, para dona de casa, para criança. Várias coisinhas mesmo. E eu peço que vocês vá lá, só para me dar uma força. Vocês não precisam comprar nada. Basta só você se cadastrar nesse link que eu vou deixar. É um site confiável, para quem quiser comprar, gente. Vem muita coisa barata. Uma delas, gente, que eu vou dar um spoiler para vocês aqui, que vai chegar para mim. É aquele robozinho que passa, que varre a casa. Eu escolhi isso nas minhas compras. E vai ser muito bom. Imagina, eu vou estar gravando para vocês o que eu comprei lá. E aí eu peço a vocês, se vocês puderem ir lá, se cadastrar no link. Porque eles vão estar vendo, né, que através de mim, eu anunciando, vocês foram lá no meu link, né, e para poder estender mais essa parceria. Então, peço a vocês, vou deixar aqui fixado nos comentários para vocês irem lá. E chega de conversa para a gente partir para o vídeo. E sabe o que é que eu queria falar com vocês também, gente? Vamos deixar o like aí para poder ajudar essa baiana aqui. Vamos ver se a gente consegue bater 500 likes no vídeo, né? Porque visualização está tendo bastante. Mas o like, que eu sempre peço para vocês, vocês esquecem. Então, assim que quando você entrar no vídeo, aperta logo o like, que aí não esquece, entendeu? Vamos bater aí 500 likes aí. Está ótimo, desse jeito. E a mamãe aqui agradece. A baiana aqui de vocês aqui agradece, tá bom? Um super beijo. E também queria perguntar para vocês. Eu estou querendo, gente, eu vou fazer uma ceia aqui para casa, né? O maridão vai estar em casa dia 24, que é domingo. E eu vou fazer uma ceia. E aí, talvez, eu vou chamar o pai de pequeno e os dois irmãos que estão aí, né? Não sei ainda, gente, estou pensando, né? E aí, eu vou estar gravando para vocês minha ceia. O que é que vocês acham? Vocês acham que eu devo gravar? Vocês querem que eu grave minha ceia, minha mesa posta do dia do Natal? Ou não? Vocês falam assim, não, Aline, você já gravou demais ceia. Não precisa ver, não. Não precisa gravar, não. Deixa aí nos comentários o que é que vocês querem. Que eu grave ou não precisa, tá bom? Essa 것으로 é mais poderia fazer. Porque eu vou gravar, não tem ninguém. Porque eu tenho essa mesma questão. Eu espero que isso tenha de se fazer. Eu espero que esseунк Cape Depende. Eu espero que essa coisa tinha de se fazer. Porque eu sei que você merece mais do que isso. Hoje é dia 19, hoje é a festinha de João mais Lara. Eles nem iam para a escolinha porque João está meio adoentado, então só quem ia era Lara e João ia ficar em casa. Só que aí, gente, eu estava lembrando que todas as vezes que tem festa na escola, os meninos caem doentes. E aí eu ficava, meu Deus do céu, os meninos passam, assim que o tempo todo vão, dia de festa acontece alguma coisa. Graças a Deus, hoje o João deu uma melhoradinha, aí eu vou mandar os dois para a escola. Eu lembrei que todo ano, assim, quando o Mili estudava, que terminava, eu comprava lembrancinha para as professoras. E era muito bonito, assim. Mili, para quem não sabe, sempre estudou em colégio de freira. Eu acho que é por isso que Mili é um pouquinho calmo, assim, desse jeito, né? Mili sempre estudou em colégio de freira, bastante tempo. E aí eu sempre dava alguma coisa, mandava a Mili entregar para as professoras, porque as professoras já gostavam de Mili. Eu fui comprando as coisinhas aqui. Não fui eu que escolhi, foi Mili. Algo bem simples para João e Larinha dar lá na escolinha. A professora e as duas meninas que ficam na sala de aula ajudando a professora, ficam na porta. Então, na sala de João, tem duas, né? Margarete e Selma, que pega bastante... É assim, gosta muito de João, né? Cuida das crianças bem. E de Lara, a Lara que está dizendo aqui, que é a Adriana e Simone, né? E a professora de Lara é a Elane, né? E aí eu comprei uma lembrancinha aqui para poder as crianças levar. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. E aqui, gente, está os presentinhos que eu vou entregar. Não é um presentinho, gente, é só uma lembrancinha. E aí ontem eu mandei Mili lá na 10 e Cia e só tinha essa xícara. Eu queria comprar aquela xícara grande, sabe? Como é branca, grande, com algum desenho de um coração, alguma coisa. Só que lá na 10 e Cia deixou a desejar. Só tinha esse modelinho aqui, pequeno, e tinha um modelo maiorzinho, que era dos dias dos pais ainda. E aí, como eu estava com pouco tempo, aí eu mandei Mili trazer essa daqui mesmo, que é bem bonitinha, está vendo? Tem essas frases assim, ó. Está vendo? Aí foram três xícaras dessa aqui por 20. Eu achei caro, você sabe, porque uma xícara dessa pequenininha aqui, três por 20, uma xícara dessa deveria ser 5 reais, não vou mentir. Mas só tinha essas daqui mesmo. Então, teve que trazer essas daqui, está vendo? Olha que linda. Olha essa daqui. Está vendo? Aí foram três xícaras dessa por 20. Aí eu mandei Mili trazer uma caixinha de chocolate, porque aí o que é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui dentro, para não dar uma xícarinha pura. Aí mandei Mili também comprar uma fitinha, está vendo? E alguns papelzinhos assim, ó, com o nome das meninas que ficam na sala, está vendo? A daqui é de Lara, Adriana, Selma, a daqui é de João, Margarete, está vendo? E a professora, Elane e tal. E aí eu mandei Mili fazer assim, escreveu uma frase, obrigada por todo o carinho e dedicação às nossas crianças. Está vendo? Muito bonita essa frase. Foi até Mili que escolheu, viu, gente? Mili que tem essa ideia assim. E aí eu mandei Mili também comprar um papelzinho de presente assim, ó. Aí só tinha essas cores mesmo. E aí Mili vai... É bonito. É bem bonito, né? E aí Mili comprou assim, ó, está vendo? Olha que lindo. Esse aqui também é bonito. Esse aqui também é só uma lembrancinha, né? Foi de última hora, mas o que vale é a boa intenção e é com todo amor. E aí está aqui, ó. Que é o que elas fizeram para o João mais Lara. Porque quem está aqui na época que eu tinha... Pensei em tirar o João mais Lara da escola porque separaram ele, mas graças a Deus está aqui, ó. O Joãozinho mais Larinha completou o ano e vai levar esse lembrancinha aqui. Mili aqui, gente, ó, já está separando. Já cortou aqui esses papelzinhos, está vendo? Cortou, não foi mesmo. E aqui já colocou dois chocolatizinhos assim, ó. Para as meninas que ficam na porta. Esse daqui a gente só colocou um, que é um serenata de amor, que é da professora. Está vendo? Está desse jeito, ó. É só uma lembrancinha mesmo. Deixa eu mostrar aqui, gente, como é que ficou a lembrancinha. Olha que lindo, como é que ficou. Mili teve a ideia. Fez desse jeito aqui, ó. Com o nome da... Olha a embalagem como ficou bem bonitinha. Espera aí, Lá. Está vendo com o nome? Que lindo, ó. Aí ficou desse jeito aqui, ó. Arrumadinho. Lara está aqui, né, Lara? Toda bonitinha. Deixa a mamãe ver. Olha como está. João está aqui, arrumadinho. Só está faltando botar o sapato, né, João? Lara está ali botando o batom. Jamila vai levar ele. E na pós. O gente, na pós, vai buscar. É. João e Lara acabou de chegar da escolinha, da festa. Passaram de ano, meu filho. Passou de ano. E dê os presentes a todas as professoras. Sim, gente. A gente está abriando, né, ele? Não existe, não. Não, porque ela é só pequena. E você, Lara? Que lindo. Oh, meu Deus. Oh, que lindo. Está abrindo presente já. Olha a cara de Dum. Bateu a foto. A cara de Bim. Oh, meu Deus. Olha a cara de Lara lá. Ah, Bdisco. Seu gêmeo, Lourinha. Seu gêmeo. Que lindo. É um cara que eu ganhei. Dá boa a bola. É de Lara. É de Lara. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Abre, Bim. Luquinhas está aqui, Luquinhas. Luquinhas está muito esperto. Né, Luquinhas? Você só tem quantos meses? Cinco meses. E, peraí, Larinha. Você está com o cabelo assim. E ele, gente, aprendeu que tem pedinho. Aí já fica segurando o pé dele. E aprendeu a gritar. Ah, fica o tempo todo gritando nervoso. E também ele se trança mais João. João fica do lado dele. Ele fica tão nervoso. E ele vai, estica João assim com o nervoso. Para querer morder João. Mas até parece um banguelinho desse aqui. Não tem um dente na boca. Porque ele mordei. Aí, ó. Aprendeu. Está vendo a gritar? Né, Luquinhas? Hein, Luquinhas? Vem nisso. Está certo isso? Não. Diga, minhas tias. Eu estou retado. Isso aqui tudo é ele, gente. Babando, ó. Ele pega a camisa aqui agora. E gosta de botar na boca. E aí fica o tempo todo com esse dedinho na boquinha assim, ó. Parecendo um pimentinho. Não é, Lucas? Hein, rapaz? Fala para a sua tia. Que você está bem. Que você está traquino. Pode falar. Diga que você quer tomar um banho. Ele, quando chega esse horário de 10 horas, gente. Ele já sabe que ele tem que tomar banho. Então, ele fica agoniado. Gritando mesmo. Não é, Luquinhas? Luquinhas agora já está tomando dois banhos. Que o pai dele acostumou ele a tomar dois banhos. Então, ele toma um agora, 10 horas. E antes de dormir, ele toma outro. Bem quentinho. Né, Lucas? Né, Lucas? Está aqui. Olha o dedinho, gente, na boca. Vê se eu aguento com esse dedinho na boca. Faz muito bichinho. E ele gosta muito de João. O negócio dele é com o João. Eu acho que é pelo fato, assim, de quando eu estava grávida. João ficava muito alisando minha barriga. Conversando com o Luquinhas. Eu acho que o Luquinhas acabou gravando a voz de João. Tanto que Lara brinca com ele. Ele não dá muita risada para a Lara, não. Mas para o João, ele se derrete. E outra coisa. Vocês acreditam que o Luquinhas, quando ouve a voz do bispo Bruno Leonardo, quando eu boto a oração, ele fica se acabando de rir. Eu acho que eu já gravei, mas não mostrei para vocês. Ele se acaba de rir. Porque também, quando eu estava grávida, até hoje eu escuto, né? Eu escutava muito a oração, né? Escuto até hoje. Então, Luquinhas também. Até isso aí, Luquinhas gravou. Não foi, Luquinhas, na barriga? Não. É, pode falar agora. É sua vez de falar. Se defenda. Diga, minha tia, estou aqui, nervoso. Digu, 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 digu. Dá muita risada. Né, pai? Dá muita risada, muita risada. E ele é assim, gente, ó. Para mim, para pequeno e para Jamila e João e Lara, ele se acaba de rir. Luquinhas é um menino muito risão. Coisa que João e Lara não era assim. Mas Luquinhas, ele é uma criança, assim, muito alegre. Ele não se queixa de nada, não. A não ser se estiver doente mesmo. Mas ele nem abusa muito quando está doente. E ele dá muita risada. Mas quando é alguém, assim, diferente ali do nosso convívio, assim, ele não dá risada, não. Muito bem pouco. Tanto que com a família de Neymar, a avó dele, o avô assistiu. Quando brinca com ele, assim, ele não dá aquela risada, não. Mas é só eles virarem assim, que ele se acaba de rir. Luquinhas é desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, dando risada. Aí, ó. Né, pai? Diga aí, minha tia, eu sou muito alegre. Eu sou abençoado. Eu sou muito abençoado, por Deus. Né, pai? E João, mas Lara também, viu? Né? Bora tomar banho? Papai já botou água ali. Diga, agora eu vou tomar meu banho. Vou me refrescar. Aí, vou mostrar agora na banheira o que Luquinha já faz, tá bom? Pra vocês verem que Luquinha está com cinco meses, mas está de menino traquinho. Luquinha já deita. Quando eu boto ele deitado, Luquinha se arrasta já. E levanta o joelho. Né, Luquinha? É? 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 Diga, chega. Diga de morte aí de sorriso lindo, cheio de dente. É. É, né? Aí lá, já, ó. Olha lá, gente, ó. Já virou. E aí, já combateou. Vou tirar aqui o meu travesseiro, que é pra você ver a traquinagem de Luquinha. Tá vendo, gente, ó? Olha pra isso. E ele, assim, se a gente estiver falando, ele para pra escutar o que a gente tá falando dele, viu? Olha. Já, já vai levantar o joelho. Fica olhando. Ali é o bichinho, ó. Essa zoadinha aí é o bichinho, ó. O que ele faz aí é o bichinho. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha lá, gente, a surpresa que eu tenho de Luquinha, o Luquinha já tá sentado e ele fica segurando ali, ó. Segura de um lado e segura do outro. É porque ele tá curioso olhando pra cá por causa do celular. Aí ele não quer se concentrar, mas ele fica sentadinho lá, ó pra lá. Tá sendo tamboretezinho, ó pra lá. Vê se eu aguento com o Luquinha. O Luquinha já tá nesse nível, ó. Cinco meses já tá sentado na banheira. E esse aqui, gente, é o momento dele, ó. Ele ama banho. Ama tomar banho, né, Lucas? Esse menino ama tomar banho. Diga, titia, eu amo tomar meus banhos. Eu amo tomar meu banho. Meu banho é sagrado. E aí, agora ele deita, assim, ó. Olha pra isso. Aqui é o momento dele, né, Lucas? Aqui é o meu momento, minha tia. Eu gosto muito de tomar banho. Eu vou ter um menino bem seroso, com as perninhas grossas. Quem é que quer aí uma perninha grossa? Isso, olha pra sua tia, olha. Manda um beijo pra sua tia, manda. Manda esse beijo pra sua tia, manda aí. Manda aí um beijo pra sua tia. Cadê o beijo pra sua tia? Eu vou ter um beijo pra sua tia, manda aí um beijo pra sua tia, manda aí um beijo pra sua tia. Uma da Mônica, não. Baby Seck, essa daqui, ó. Não, é da Galinha Pitadinha. Da Galinha Pitadinha, mas é da Baby Seck. Ela é muito boa, ele tava na promoção. O maridão comprou um pacotão, assim, ó. A Mônica. Com 72 frases, ela tava com preço bom. Mônica, Mônica, Mônica. Mônica, tamo na Mônica. Lara tá ali falando. Lara, não falo pelo nome da marca, né? Lara fala pelo personagem que tá. O Mônica tá aqui, segue, retado, traquinho, tá vendo? Olha aí, fazendo o bichinho, ó. Ele aprende. Ele aprende muito rápido, né? Ele aprende tudo. Tudo, né, Lara? E ele sabe, ó, que o brinquedo dele é amigo dele. Vou botar um capotinho aqui, ó. Essa roupinha aqui, ó, que tá fazendo frio, né, pai? Hein? Ele não gosta muito de roupa assim, não. Mas tem que botar hoje, viu, pai? Luca já tá aqui, ó. Prontinho, tomado o banho. Cabelinho pitilhadinho, que eu não pitilhei direito. Mas tá aqui, ó. Todo bonitinho, ó. Né, Luca? A Luca tá muito esperto, gente. Ele é uma criança abençoada. Muito, muito esperto. Muito esperto. Saudável, né, pai? Hein? Lucas descobriu que tem um pezinho. Aí segura o pezinho aqui, ó. Lucas descobriu que tem mãozinha. Né? Aí descobriu tudo. Ele é muito esperto, gente. Luquinhas vai engatear cedo, minha gente. Tá se arrastando. Ele já levanta o joelhinho. Né, Luquinhas? Já levanta o joelhinho e fica se arrastando. Sabe, gente? E ele vira bastante. E é isso. Tá aqui reclamando. Tá aqui só reclamando, ó. Ó, Rostinho. João tá aqui, ó. Que vai buscar o presente dele. Ele também vai pegar a vinha e faz isso. Ah, é, né, João? João tá aqui todo bonitinho, né, João? Vai buscar o presente dele. Né? O Luquinha já virou. Pronto. Já virou, minha gente. Aí, ó. Aí, ó. Aí, virou. Aí, ó. Levantando, ó. Aí, ó. E aí, assim, ó. Desse jeito aqui, ó. É o dia todo desse jeito. Então, a gente não pode mais deixar ele na cama com o travesseiro, que ele derruba os travesseiros. E tá aqui, ó. Já viu ele, querendo? A roupa? Já viu ele, querendo? A roupa? Você nem viu ele com essa roupinha. Nunca não viu. Olha, pequeno. Levanta ele aqui. Aí, ó. Ó, ó. Aí, minha gente, ó. Agora aí, ó. Olha o joelhinho. O joelhinho, pai. Caiu de novo. Tá com sono. Esse é o meu bonequinho. Esse é o bonequinho? É como nós vamos desse bonequinho. Ele fala, é. E você tá gostando? Ele dá risada. Cadê o lado ele dando risada? Bota ele pra dormir, Lara. Como é que você bota ele pra dormir? No que ele é lá? Ó, vai lá. Tá engraçado, né? Tá bom, né? O Joãozinho tá aqui, ó, gente, ó. O pai passando ali o creme nas perninhas dele. E ele agora tá satisfeito. Ele vai lá na 10, lá em Cadeadeira às 10. Né, João? Hein, João Gabriel? Ele agora tá satisfeito, ó. Porque ele gosta de sair com o pai dele. Eu não sei o que é um preconceito comigo, com o Jamile. Ele gosta de sair com o pai dele, ó. Aí ele vai todo feliz, ó. Se eu levasse ele, ele ia ficar era de cara feia. Aí tá passando o creminho aqui pra ir todo cheiroso. E ele é assim, ó. Só porque o pai botou chapéu, ele também disse que quer botar chapéu. Aí o pai botou uma corrente ali, ó. Ele também botou uma correntinha aqui, ó. Esse menino, viu? Deixa eu ver, mamãe, sua roupinha. Aí vai alegre, né? Porque vai sair com o seu pai, né? Aí ele é assim, ó, gente. Vai dando risada mais o pai. Quando volta, volta abrigado mais o pai. Né, João? Claro, não. Larinha tá aqui, ó. Só que eu não vou mostrar ela, não. Porque ela ainda não tomou banho, né, mãe? E nem pitiou o cabelo. O João já vai, né, João? Vai alegre pra lá, cara, gente. João, olha pra cá. Olha a cara dele alegre lá, ó. Meu filhinho tá magrinho, meu filhinho. Olha lá, o seu filho. Né, pai? Pegou o passo, hein, P? Luquinha, gente, ó. Dormiu. Brigou, brigou. Com o sono. Mas descansou aqui um pouquinho. E aí, já dei mamar a ele. E é isso, gente. Lulu dormiu. Agora não tá cansado. Trabalhou muito. Fiz dia assim. Não foi, Lucas? E aí eu já fiz o feijão ali. Agora fazendo macarrãozinho. Vou frotar uns bife pra almoçar. João, mas Neymar saiu. Foi buscar o negócio que Neymar comprou pros filhos. E hoje é o aniversário de Miguel. Só que eu não vou fazer nada, gente. Né? Mas, Miguel sabe, né? Eu não faço nada no dia, assim. Mas, ela entende. E aí tá aqui, Lulu. Dormindo. O maridão já foi lá. Pegar o presente de João mais Lara. E João ainda não sabe o que é. Porque o maridão foi mais ele. Só que na hora, a garmoça botou dentro do saquinho, assim. Então, não deu pra ele ver o que é. E aí, era algo que ele sempre tava pedindo pra gente comprar. Só que aí, como a gente tava um pouco mais apertado, a gente sempre... A gente não comprava. Esse presente que a gente vai dar pros meninos, gente. Possa ser que muita gente fala assim. Ah, nessa idade, a criança precisa brincar. Sim, eu concordo, gente. Graças a Deus, assim. João mais Lara é uma criança, assim. Que ele não fica preso. Assim, um exemplo. Televisão mesmo. Ele tem aquele momento ali de assistir. Mas se eu falar pra ele, agora chega. Não vai mais assistir a televisão. Vão brincar um pouquinho. Ele, de boa, ele super aceita. E também, é tudo com limite aqui em casa. Ele não fica à vontade pra dizer o horário que vai dormir. A hora que ele quer dormir. O horário que ele quer almoçar. O horário que ele vai assistir. Não. Eu que determino. De manhã mesmo, eu não deixo muito ele ficar na televisão. Não deixo ele ficar na televisão. Só deixo ele ficar na televisão se for de media pra tarde, assim. Que aí eles acabam de almoçar. Aí ele pode ficar. Mas aqui em casa tava sendo uma luta retada. Pelo fato de... Como é que eu posso dizer, gente? De a gente querer, às vezes, assistir um jornal. Porque a única distração aqui era a televisão. Eu tenho uma televisão lá no quarto. Mas não pega em jornal nenhum. Só fica pelo YouTube mesmo. Então, às vezes, o maridão gosta de assistir novela. O maridão é noveleiro. Porque lá no trabalho, a única distração dele lá no trabalho é ele ligar a televisão e ficar assistindo jornal e novela. E aqui em casa, acabava que ele não assistia a novela. Porque era o horário, assim. Já que João e mais Lara não assistiam na televisão. De manhã, de tarde, ia pra escola. E quando era noite, o que é que acontecia? Eles acabavam querendo distrair um pouquinho na televisão. E era o horário que o maridão queria assistir o jornal. Aí o maridão sempre deixava eles assistindo na televisão. Lara assistindo na televisão. Porque assim, ó. Eles são gêmeos, mas o gosto dele é totalmente diferente. João gosta de um determinado desenho. E Lara gosta de outro. E os desenhos daqui é tudo controlado. E aí o que é que acontece? João assistia na televisão. E o maridão pegava o celular dele. Botava no YouTube Kids. Que é só pra criança e YouTube. A gente não deixa aquele YouTube normal pras crianças assistirem. Só YouTube Kids. E Lara ficava no celular. Então era aquele negócio todo, né? E aí o maridão não ficava. Nem assistia nem na novela. E ainda não, peraí. Não assistia nem na novela. E nem assistia no celular. E aí o maridão disse que quando tivesse condição assim. Um pouquinho, condição que eu quero dizer assim, gente. Quando ele se desapertasse um pouquinho, ele ia comprar pra João mais Lara. Porque eles são uns meninos bons. Uns meninos educados. Eles brincam com o quê? E também comportado. A gente não anda saindo. A gente não anda passeando. E eles entendem. Eles não cobram da gente. Ah, eu quero sair. Ah, eu quero isso. Eles são uma criança que nem tudo que ele vê, ele gosta. Ele fica pedindo a gente não. Porque eu já falei a ele que a gente tem que comprar pra ele o que a gente pode. E eles não ligam pra ele. Se passar o Dia das Crianças, a gente não dá brinquedo nenhum a ele. Como sempre passou aí. A gente quase que não compra presente pra ele. E eles aceitavam. Roupinha é a mesma coisa. Eles não vêem uma roupa e querem daquele jeito, não. Aí você vê que teve um tempo aí atrás que eu fui na loja de 20. Comprei vários conjuntos pra ele. E tá tudo bem. Eles aceitam. Porque ele também tá na idade de 5 anos. Vai exigir o quê? Nada, né? E aí o maridão foi, comprou. E eu apoiei isso, né? Porque vai ser algo que vai distrair um pouquinho ele. Ainda mais agora nas férias. Que não tá tendo aula. E como eu falei a vocês, vai ser tudo com limite, né? Eles já sabem já. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou chamar o maridão. Eles merecem. Eles merecem, né, Emília? Eles são crianças assim tão boazinhas, né? São comportados, não são retados. Eu acho que eles merecem mesmo. Coitadinho. Né? Apesar que mesmo nessa idade também a tecnologia não tava, né? E a tecnologia não existia. Não tinha smartphone. Eu lembro que era aquele celular tijolão. E o bom, né, Mili? Que João mais nada, ele brinca bastante. E o bom é que o pequeno brinca com ele. Pequeno para aqui no chão, gente. Brinca de pega-pega. Brinca de esconde-esconde. Brinca de bola lá em cima. Eu também conto histórias pra ele. Mili conta historinha pra ele antes de dormir. Então, eles são crianças assim. Que eles não se apegam às coisas, não. Pra poder dizer assim, vai ficar viciado. Não, não, não. Eu sei que tem, pode ser. Sempre tem que ter limite, né? E aí, gente, agora vou chamar ali ele. E vou deixar o maridão dar. Porque foi o maridão que comprou. Eu tava falando assim mesmo pro maridão. É, é, quem? Você recebeu. Porque o décimo, né? Pra quem trabalha em carteira assinada. Quando eu tava trabalhando, eu gostei. É, você trabalhando em carteira assinada. É, você recebeu o décimo. Uma parte você teve que dar pra fazer o exame de João. Porque deu caro. Agora pegou a outra parte do dia 20. Já comprou esses dois negócios pra João mais nada. Mas ele fica assim, sem um real. Mas ele fica satisfeito quando ele pode dar algo pros filhos dele. E é isso, gente. Agora eu vou chamar ele aqui pra poder botar João mais lar aqui. De olho fechado. Eles merecem. Eu tô tão feliz de maridão poder comprar. A professora mandou uma cartinha, né? Pra ele dizer o que é que ele queria ganhar. E eles botaram. E aí eu vou chamar eles agora. O Papai Noel tá saindo ali, ó. O Papai Noel. Quem é de Papai Noel aí? O Papai Noel chegou. Cadê o saco do Papai Noel? Cadê o saco? Bota lá. Bota lá atrás. Bota atrás. Qual é o saco do Papai Noel, Rafa? É Papai Noel Neymar. Papai Noel brinquedo. Neymar pobre. Você não vai ganhar agora não, porque você tá muito pequeno. Papai Noel pobre é esse aí. Ô, ô, ô. Papai Noel pobre chegou. E aí que tem o Papai Noel aí? Fecha o olho. Quando... O olho fechar. Ah, João, não vale, João. Fecha o olho, João. Ainda bem que o saco tá fechado. Ih. Qualquer um. Qualquer um. Fecha o olho, hein. Ah, não vale. Não pode ver. Vai, agora. Fecha o olho. Bota aqui no colo dela. Fecha o olho. Bota aqui no colo. Vira o quê? Não, vira o lado. Não pode olhar ainda. Não pode olhar. Não pode olhar, viu. Pode ver já? Já. Calma, ainda não. Não, não. Fecha o olho. Calma, fecha e abriu o olho, viu. Não pode nem mais. Não. O pessoal é pra hoje, é mais bacana. Foi patrocinado pelo seu décimo. Pode abrir o olho? Ainda não. Pode abrir o olho? Só que não. Só que não. Pode abrir o olho? Olha a cara de Luquinha. Quero, senta ali perto dele, Quero. Fecha o olho. Um, dois, três e... Pode abrir o olho. Pode abrir. Acabou gastando o meu décimo todo pra te dar o celular. Como é que fala? Obrigada, papai. Olha aí. Vai, João. Quem tá feliz, levanta a mão. Como é que fala? Boa noite. Muito obrigado. Fala muito obrigado pelo presente. Você queria muito isso aí? Queria. Queria muito? Como diabo. Segura bem pra não cair. Segura. Dá pra abrir. Quem é que tá feliz, levanta a mão. Eu sei como é que se abre. Devagar. Ih, tá segura. 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 Devagar, João. Nossa, gostou? Mostra aí pra menina. Assim, meu. Mostra pra titia. Puxa aqui. Puxa, vai. Devagar, lá. Devagar, segura com cuidado. Assim, João. Ó, ó, João. Mostra lá aqui pra menina. Puxa, senhora. Mostra aí, Lara, o seu, o seu, pra titia. Segura bem, Lara. Agora mostra aqui, Lara, o seu. Segura. Você gostou, Lara? Você achou bonito? Mostra aqui pra titia, Lara. Bota aqui do seu ladinho aqui do rosto. Agora. Mostra aí a cor do seu celular. Ó, como você olhar, é preta. Você gostou, João? Eu, maravilhosa. Fala aí, é bonito? Você achou o quê? É bonito, é. Parece um calhão. Parece o quê? Um calhão preto. Fala aí, muito bonito. Parece que tá a cor de noite aqui. Perdeu, mano? Não gosto de cor de noite. Ó! Hum! Carregador? Agora, peraí. Aqui é o fluxo carregador, né? Peraí que o pequeno vai botar ali atrás. Mandei a Emílio correr ali pra poder comprar uma capinha e a película. Aí, eu falei pra ela, como eu falei pra ela, pra comprar um bem simples mesmo, bem baratinho. E aí, tinha essa daqui, ó, que foi 15 reais, que já tá bem velhinha. Tá vendo? Só que aí eu mandei a Emílio trazer assim mesmo, que só tinha essa, desse celular. E uma dessa aqui, ó, transparente pra João. Se tivesse as duas, se tivesse duas dessas daqui, ó, eu mandava trazer. E aí, duas películas também, mandei a Emílio comprar, tá vendo? Duas películas, pra eles cuidar das coisas deles. Que bonito! Que bonito! Eu gostei, gente! É ótimo! Olha, pessoal, que imagem bonita aqui dessa televisão. Olha pra isso. Ela, quando fica muito tempo no pause, né? Pause? Parada. Parada? Ela fica aparecendo as imagens bonitas. Olha que imagem. Olha pra aí, que linda. E o tempo tá assim, ó, chuvoso aqui. Desse jeito, ó. Já tá escurecendo. Luquinhas tá aqui dormindo. Luquinhas tá aqui dormindo, ó, no friozinho, ó. Olha, gente, ele só quer dormir agora, só de... Com a barriguinha pra baixo. Olha pra isso. Tá vendo? É, ele virou. João e Marlara tão ali, ó, no celularzinho dele. E eu resolvi fazer uma sopa. Uma sopa com as verdurinhas aqui, ó. Já tinha tirado aqui carlinha, carne. Com osso, carne de chupa molho. E a verdura. Tá vendo? Aí eu vou fazer aqui pra poder esquentar os esqueletos. E aí, eu cozinhei feijão. Esse dia todo eu tô mostrando pra vocês cozinhando feijão, mas é. Cozinhei feijão. Aí eu vou lavar aqui a panela. E já separei minhas vasilhas aqui, ó. De feijão pra semana toda. Tá vendo? E eu já vou aproveitar, vou colocar na sopa esse macarrão que sobrou de meio-dia. E aqui foi uma sobra de cozido que eu fiz ontem e não gravei não. Tá vendo? De cozido. E aí eu vou botar também na sopa. Pra dar uma reforçada. O bom da sopa, ó pessoal, que hoje eu não vou precisar... É... Como é que diz? Não vou precisar fazer tempero. Olha. O marido esqueceu, ó. Pimenta aí, o marido. É assim, ó. Bota uma... Diz assim, eu vou tomar uma cerveja hoje. E aí ele vai fazendo uma coisa, ele vai fazendo outra. E acaba esquecendo a cerveja, você acredita? Meu marido é assim, acaba não tomando. E aí, o meu sogro me deu esse tempero aqui, ó. Hoje eu fiz o feijão, coloquei. E esse tantinho aqui dá. Eu só vou acrescentar a hortelã que eu tenho. Mas esse tempero aqui tá delicioso. Aí vai facilitar rapidinho pra eu tá fazendo, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, o sopinho aqui, ó. Tudo prontinho aqui, ó. Olha pra isso. Maridão, gente. Neymar, que já chegou aqui, ó. Já trazendo os panetones. Neymar ganhou já, ao total, quatro panetones. No outro dia, trouxe um. A gente já comeu, que foi um da Balduco. A gente tomou café no outro dia. E aí, o maridão, hoje, ganhou mais três. Só que aí, o irmão dele tá trabalhando lá, que tá tirando férias de um colega de Neymar. E aí, Neymar foi, pegou um e deu pro irmão dele. E trouxe dois pra aqui. Aí, trouxe um da Balduco e um da Santa Dulce, né? Que é esse aqui. Aí, esse daqui, ele sabe que eu gosto. Aí, ele me deu esse daqui. E esse aqui, ele vai dar pro pai dele, né? O pai dele tá aí. E aí, Neymar tá aqui, ó. Com o Luquinha. E aí, Neymar? Beleza? Beleza, brother? Aí, esses beijos aí, pra quem? Pra mim, é? É pra... Aí, é pra quem? Feliz Natal pra vocês, pra sua família. Passar o Natal com pais. Passar com pais, saúde, é o que importa. Um ótimo, o que que você ia falar? Hã? Um ótimo. Ano novo. Beleza, ano novo, prosperidade. Isso. Beleza, Neymar? Deus abençoe vocês. Amém, a nós todos. Amém. Beleza, Neymar? Manda uma coxa. Manda a parte do peito do Pérego. Do Pérego. Vem cá, meu filho. Eu vou te fazer uma pergunta. Três... É, duas perguntinhas. Uma perguntinha. Você prefere um frango bem assado, bem temperado? Um chester bem assado e temperado? Ou um peru? Eu prefiro chester? Não quero, não. Eu também. Vocês acreditam que... Que você acredita que tem muita gente que gosta do chester de quê? Do peru? Apesar que o peru é mais caro e tudo, mas o chester é mais gostoso, né? Uma resina assim. Isso. Isso aí é pra gente que somos tabarel, que não... Não tá acostumado a comer peru. Aí sente o que? É, eu também acho, né? Mas bom dizer que não, né? Eu prefiro a galinha. A galinha? E o chester, né? De quê? O frango e o chester. É, então, gente, Neymar hoje aqui... Tá aqui, ó. Neymar, gente, tá fazendo... Teve uma amiguinha que me perguntou, Lini, me conta aí o que Neymar tá fazendo, a novidade que Neymar tá fazendo. Gente, eu não posso contar agora. Não, vai chegar. É, vai chegar. Não posso contar agora. A gente só não se conta. Isso, né, Kenos? A gente só pode contar. Muita gente... Claro, ó. Muita gente acertou no dia que eu falei, né? Muita gente acertou. Não tem, meu irmão, papainho. Não conte não, pai. Se contar, vai pagar minha sorte. E Luquinhas tá aqui, ó. Né, Luquinhas? Lucas... Luquinhas, eu digo, papai, cadê? Cadê a risada? Esse menino é risão. Cadê a risada? Cadê a risada? E você não sabe, gente, o que é que Luquinhas faz. Luquinhas sabe que oito horas, oito e dez, no máximo, oito e dez, o pai dele chega. Luquinhas acorda. Ah, eu já raspei a cara. É. E aí... Raspei a cara aí. E aí, Neymar, gente, Neymar tem uma barbicha aqui de bode, né? Você sabe, né? Aquele monte de cabelo aqui do... Como é o nome pequeno desse negócio aí? Cavanhac. Cavanhac. Esse negócio aqui, ó, grande, no queixo. Como é o nome cheio de... Cavanhacão, assim, ó, com aquele meio-mundo de cabelo aqui, ó. Era bom, né? Meio-mundo. Só que aí Luquinhas esticava, gente. Luquinhas achava engraçado, esticava. Saía meio-mundo de fiapo de cabelo. Na mão de Luquinhas, Neymar foi hoje, ó. E raspou tudo. O Neymar ficava gritando quando o menino esticava. Budigo! Ele vai agora esticar. Budigo de mamãe. Ele vai esticar agora outras coisas, cabelo. Luquinhas é um menino muito risão. Olha aí, mamãe, pai. Parece que Luquinhas, gente, já tá querendo sair o dente, que tá nervoso, tá... Ringindo o dente, que tá meio enjoadinho, ó. E tá inchado, né, Budigo? Cadê? Cadê sua ananinha? Mostra sua ananinha. Mostra sua ananinha que papai disse que eu paguei caro, que não dava. Bom dia, Edu, isso mesmo. O Godinho. O Godinho. O maridão ainda ganhou 50 reais lá, viu? Que os moradores é assim. Mas esse ano tá fraco. O maridão já trouxe tanto panetone dos anos anteriores. Até sete ele já ganhou queijo de cuia. E esse ano tá aí, ó. Mas gratidão. O maridão vai tá aqui, ó, dando um grau aqui no banheiro. O que tá precisando, tá vendo? O banheiro tá todo, todo, todo sujo. Tapete sujo. E isso aqui, ó, o Neymar vai botando aqui, senão eu sou papel higiênico, tá vendo? Porque João Margaro brinca que é pra o Neymar fazer um binóculo. Aí o Neymar vai e cola os dois papéis, um do lado do outro. E daí ele diz que é o binóculo dele, pra ficar olhando de longe, olha. E aí a choalha tá aqui, ó. Essa choalha tá até limpa. Só que eu vou botar pra lavar de novo. Porque esses tempos tá chovendo muito aqui. Então tá dentro daquelas formiguinhas. E olha pra isso, meio mundo de formiga, tá vendo? Meio mundo dessas formiguinhas de asa. E aí eu vou botar pra lavar. Banheiro sujo. Separei aqui os jeans que eu vou botar na máquina agora, tá vendo? Vou botar aqui tudo aqui pra lavar. Tá tudo sujo, gente. Mas o maridão vai dar um grau aqui agora. Enquanto isso eu vou botar roupa na máquina. O importante é que vamos limpar tudo. Já coloquei aqui os produtinhos. Que a gente lava o banheiro. É sabão em pó mesmo. Água sanitária. E aqui pra finalizar um cheirinho. E a bucha, né? A bucha de lavar a pia. E a de lavar o vaso. E aqui é o baldinho que o maridão pega pra poder jogar água. Vamos tirar essas toalhas aqui agora. E aí E aí E aqui é o baldinho que o maridão pega pra poder jogar água. E aqui é o baldinho que o maridão pega pra poder jogar água. E aí 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 Como é que eu lavo? Cuidado, viu, Keno? Cuidado, viu? Essa toalha de rosto, gente, coloquei aqui, olha que linda, olha o bordado dela, opa aqui, muito bonito, né? Essa pintura aqui é feita à mão, e aqui foi uma seguidora aqui do canal que deu pra mim, uma amiguinha, a Adriana, ela que me deu, olha que linda, tô usando hoje, você acredita? Já tem tempo que ela me deu, e hoje que eu tirei do guarda-roupa pra poder usar, que linda, olha pra isso, muito bonito. Enfim, pessoal, banheiro limpo e cheiroso, olha pra isso, que maravilha, maridão lavou tudo, tudo cheirosinho. Meu banheiro, gente, ele é grande, mas porém não tem nada de decoração. Aí ali eu deixo ali mesmo, que são umas coisas de pitió ao cabelo, essa toalhinha aqui que deu lá de lindo no banheiro, olha que linda, minha amiguinha aqui do canal, Adriana. E é isso, gente, chão brilhando. E é isso. Marido botou pra lá, o marido, viu? Cadê aquele pano vermelho? Botei, troquei paninho, mas eu botei essa toalha aqui velha por cima, porque pra quando tomar banho, não encharcar. Maridão botou pra lá esse Neymar, viu? O Neymar botou pra lá, a cara de Neymar toda brilhando pra lá, passando até que passa o óleo de comida na cara. Passou o óleo de comida na cara, foi doido, olha lá. É lindo. Ele gosta mais assim ou com barba? Bicho! É o quê? Cara ilustrada, tá toda ilustrada aí, ó. Limpa móveis. E agora você está ignorando me. Então, o que sobre nós? O que sobre tudo que tivemos? Just me an SOS. I'll run to you faster than lightning. Give me some time to breathe. Give me some...